Música Luiz Paulo Marçal insiste por semanas Como é decidido que um dublador fará dois personagens em um mesmo filme? L.P., enquanto eu não responder essa pergunta, você não vai parar de mandar ela, né? Manda pelo Facebook, manda pelo Twitter, manda pelo... Manda pelo YouTube mesmo, manda até por carta, tambor, Pobo Correio já chegou aqui com papelzinho. Como é que decide a dobra do... vou explicar. É dobra, tá? Chama dobra. Existe um regulamento dentro do esquema de dublagem que permite que um mesmo dublador faça três pequenos papéis num filme desde que não ultrapasse um tamanho X esses papéis, em quantidade de falas, de anéis, né? É claro, existe o bom senso. Às vezes um personagem é muito pequenininho, mas ele é de uma grande importância e aquela voz vai saltar muito, ela vai aparecer muito. Aí não é bom colocá-lo dobrando, mas aí quem decide é quem dirige, ou quem comanda a empresa, ou o programador, empresas que têm um programador central. São essas pessoas que decidem. O dublador vai lá e fala, sim senhor, é assim. Faz o personagem A, tá? Agora faz o personagem B, tá? Se o personagem A vai falar com o personagem B, e os dois vão ter a mesma voz, isso é um critério que a empresa autorizou, o produto mal feito fica sendo daquela empresa. O lixo é colocado em público com a assinatura daquela empresa. Nós não temos como impedir. E pedir.